Na garantia é uma foca do país, Рaining your dream, will not not be Na garantia é uma trisa Y O livro que diz que bateu a sua porta Doleiro a ninguém De nada a volta vira tanda Abalingou o mais pelo ombro Abalingou a vida em trocoum boda Abalingou a vez na posição E acho que o que não lhes derramou Doleiro a ninguém De nada a volta vira tanda Abalingou a força com o bar Abalingou a vida em troca Eu vou dar uma vez, eu vou dar uma vez Eu vou dar uma vez, ninguém Se todo mundo vira a porta Eu vou dar uma vez, eu vou dar uma vez Eu vou dar uma vez, eu vou dar uma vez Eu vou dar uma vez, eu vou dar uma vez 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 Que desesperada! Fuga contra a legada! 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 A ECA em Brasília É a maior disputa Que monte de latão, bocado de fila da puta Pra roubar nosso povo, nosso povo do Brasil Você é deputado, só pra puta de Paris História de mentiras História de mentiras Pra ECA e Brasília Frequente a história de mentiras Pra ECA e Brasília Tem que aprender a mentir Escola de mentiras Todos eles tem que ir Seu filho da puta A seu desgraçado Tem que aprender a mentir Pra vir a minha putada Escola de mentiras Escola de mentiras Pra ECA e Brasília Frequente a escola de mentiras Pra ECA e Brasília Cidade pequena É dominada pelo mal Combinada que já entra no poder de um marginal E esse cara tem dinheiro, tem poder e tem mulher Mas quem já tem tudo isso O que mais ele quer? Não cresce Não cresce Não cresce A Cidade Não cresce Não cresce Não cresce Não cresce A Cidade Não cresce Não cresce A Cidade 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 Se mexe de preto, o cheiro é o bom Se acha que os caras não matem, nem se arrumam Ainda tu me falhas, ele quer ser o maioral Quando na verdade era só um fogo a pau Se mexe de ninho, o outro vai ficar mal Só no dedozinho, o outro vai ficar mal Só no dedozinho, o outro vai ficar mal Ele não é o meu lugar, sei que é padrão O mundo não é o que vai ficar mal brincando, bebê segue-se tudoStop, andando a sua casa, lá briga de caimho, essa sua vitória é de um garampinho Hapa esse menino, eu tive um chute de tomar, não teve ênfase o trí, duplo de migão Hapa esse menino, eu tive um chute de tomar, não teve ênfase o trí, duplo de migão Ele não assistiu o reforço, mochão da galera, mas ele só consegue matar, que é um banana Para não, meu banal, se é tudo a meu pôde Então, te importa, né duvete, ele é um troche Hapa esse menino, eu tive um chute de tomar, não teve ênfase o trí, duplo de migão Fala assim que nem eu a turma de tomar Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão E quando vocês moram Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Fala assim que eu fiz o fim de ligão Tá bom, já deu Tá bom